Olá, eu sou a Patti Kirch e hoje vou falar sobre o espéculo. Então, eu tive uma experiência diferente na minha consulta ginecológica e eu queria compartilhar com vocês. Eu passei numa consulta com uma médica de família. Essas consultas são oferecidas aqui em São Paulo, na capital, São Paulo City, pelo Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Eu vou passar referência para vocês. Essa não é exatamente uma resenha, porque eu vou falar sobre o espéculo em si, mas eu já vou meio que dar a dica que se vocês quiserem ter essa experiência de uma consulta ginecológica diferente, vocês podem ir lá. Então, eu vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo, mas eu vou falar já. O Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde fica na rua Bartolomeu Zunega, número 44, em Pinheiros, a 10 minutos, a pé do metrô Faria Lima, estação da linha Amarela. E funciona de segunda a sexta das 8 às 20 horas e o telefone para contato é o 11-3812-8681. Então, qual que é o lance dessa consulta diferente? Elas trabalham com médicas de família e a consulta não tem aquele peso que uma consulta ginecológica em geral tem. Porque, vamos falar a verdade, a ginecologia é profundamente misógina. Eu acho que a especialidade mais misógina que tem, talvez por tratar do corpo feminino e da sexualidade feminina, acaba tendo sempre esse peso. É raro a gente encontrar, na verdade, um médico ou médica que não estabeleça julgamentos morais sobre a sexualidade da mulher. E isso não adianta, não acontece com o urologista. Pode ter certeza que nenhum homem vai passar uma consulta no urologista e vai escutar quantas parceiras você já teve. E julgamentos, nossa, mas você está trocando tanto de parceira, você usa camisinha. Não, não adianta, não vai ser da mesma forma. Inclusive, no outro vídeo que eu falei sobre a higiene do pênis, eu comentei sobre como homens quase não vão ao urologista. Eles ficam pulando a consulta no urologista, às vezes até quando eles estão com sintomas graves. E também tem a questão da higiene do pênis, né? Os caras não secam o pênis depois de mijar. Então, vocês imaginam o que rola numa consulta no urologista. Mas não tem esse peso que a consulta ginecológica tem pra gente. E uma das coisas mais complicadas da consulta ginecológica está aqui. Tadá! É o espéculo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que é o espéculo. Vamos quebrar o tabu, ó. Aqui, ó. Cortou. Abrindo abaixo. Esse aqui é o espéculo. Famigerado espéculo. Aquele que nos assusta tanto no momento do exame de citologia oncótica. O famigerado papa-niconó. Bom, pra que serve esse troço aqui? Parece um bico de pato daqueles que a gente põe no cabelo, né? Então, a utilidade dessa ferramenta aqui, basicamente, é abrir a vagina pra que seja possível visualizar o colo do útero. Muita gente não sabe o que é o colo do útero. Então, vamos lá. Porque a gente não é acostumada a ter muita intimidade com o nosso corpo. Então, vamos lá. Como é que é isso? Quando você vê o desenho, né? Aquele desenho em corte do aparelho reprodutor feminino, você vê aquele canal vaginal e ele chega meio que um fim, digamos. Que é uma paredinha aqui, né? E aí você vê o útero. Que é como se fosse uma tacinha, né? Você vê o útero e aí tem o fundinho dele, como se fosse um Vzinho, assim, uma tacinha. Aquele fundinho é o colo do útero, tá? É aquele finzinho ali do canal vaginal. Então, qual que é a ideia do espéculo? Ele abre ali e permite que seja visualizado o colo do útero. Então, agora vamos voltar no lance da consulta. Por que a consulta lá é tão diferente? Porque a médica te ajuda a fazer um autoexame. Então, você mesma coloca. Aí, a partir do momento que você mesma coloca, não dá aquele medo que dá quando a gente vai fazer. Quando você tá lá adiante, né? Às vezes até de uma enfermeira que faz a coleta, né? Pelo convênio, muitas vezes acontece isso. Você passa no médico, aí o médico pede um monte de exame, aí você tem que ir a um laboratório pra fazer as coletas. E agora tá na moda, né? Fazer, pedir papanicolau, vulvoscopia, coposcopia, né? Aí você abre as pernas pra um monte de gente. Porque aí uma pessoa faz a coleta do papanicolau, aí você tem que marcar um horário pra fazer vulvoscopia, coposcopia. E fica essa coisa, né? De um monte de gente vendo a sua região íntima e um monte de gente te introduzindo. Especulo. Especulo. Você com as pernas naquela perneira, que aquilo parece muito mais um instrumento de tortura. E basicamente é, na nossa cultura, aquilo é um instrumento de tortura. Porque serve pra você não conseguir fechar as pernas. É pra conter seus movimentos. Vamos combinar, absurdo, né? Então você tá lá naquele ambiente sem nenhuma intimidade, né? Um ambiente estranho. E com as suas partes íntimas expostas, com aquele cheiro de desinfetante, né? Medicamento que geralmente laboratórios têm. Você tem que colocar as suas pernas na perneira, né? E fala pra arrastar a sua bunda até a beira da mesa. E relaxa, relaxa. Gente, como que você vai relaxar? Eu nunca consegui. Como que você vai relaxar sem saber o que vai acontecer direito, né? Na expectativa de que alguém vai colocar um negócio na sua vagina. E abrir, né? E fazer uma coleta de material. Como, né? Então, nesse aspecto, né? É uma grande vantagem, caso você tenha condição de pagar por uma consulta. Eu não vou dar o valor, porque o valor vai variar em algum momento. E o vídeo vai ficar aqui. Então eu acho melhor eu não dar o valor. É melhor vocês ligarem lá e conversarem, tá bom? Então aí vale a pena você passar, você ter essa experiência de você mesma. Fazer isso. E aí quando você faz, você entende qual que é o movimento que tem que fazer. Ele é muito semelhante a quando você vai colocar o absorvente interno. O absorvente interno, você não coloca ele pra cima. A gente tem essa impressão de que a vagina vai estar pra cima. Mas ela tá pra trás, né? Então quando você vai colocar o espéculo, é a mesma coisa. E aí aquele comecinho é o mais difícil. A mesma coisa de quando você vai colocar um vibrador, por exemplo. Você também sente, né? Que o comecinho é mais difícil. Aí como que funciona esse troço aqui, ó? Quando você faz o movimento da rosquinha horário, ele abre. Tá vendo? Quando você faz anti-horário, ele fecha. É meio assustador porque é grande, né? E a médica me falou que esse aqui é o menor que tem. Mas assim, apesar de ser assustador, quando você mesma coloca, muda de figura. Então é isso. Você coloca ele fechado. Aí depois você abre ele, né? Vai abrindo, abre. Aí com uma luzinha e um espelho, você consegue enxergar o colo do seu útero. Aí você puxa ele um pouquinho ainda aberto, pra ele não fisgar. E aí você começa a fechar pra conseguir tirar, né? Então é mais jeitinho do que força, na verdade. Se você conhecer como que o negócio funciona, você consegue fazer com mais facilidade. O problema é que a gente tem uma cultura médica da gente não saber o que acontece com a gente, né? Da gente não saber o que vai ser feito com a gente. Então aí a gente fica naquela situação de vulnerabilidade sem conhecer nada. A coleta, na verdade, é dar uma raspadinha lá no colo do útero e pegar uma amostra de células pra verificar. Se contém células neoplásicas, que seriam células cancerígenas, né? Essas células cancerígenas, elas seriam uma consequência do vírus HPV. O vírus HPV, na verdade, ele não é transmitido só por via sexual. Ele pode ser adquirido no banheiro, por exemplo. Você pode ter contato com ele no banheiro público. Mas mesmo assim, tem muito médico que pergunta pra gente quantos parceiros. A questão é essa. Eles querem saber? Porque se você transou com mais gente, em tese você tem mais chance de ter tido contato com o vírus, né? E não importa se você usou a camisinha ou preservativo masculino, porque o preservativo masculino, ele só cobre o pênis. Ainda o feminino, ele tem aquela bordinha que fica pelos lábios, né? Porque o HPV pode ser transmitido por feridinhas do lado externo, ali no contato da vulva com o púbis do homem, né? Então, numa penetração, mesmo com preservativo, você pode, em tese, adquirir, né? Ter contato com o HPV. Então, falando agora sobre o protocolo. Lá no coletivo, elas seguem um protocolo de menos exames. Elas pedem menos exames porque já existem estudos que comprovam que fazer um número exagerado de exames pode acarretar problemas também. Porque fica encontrando coisas e submetendo a exames que, às vezes, seriam desnecessários e que podem acabar gerando um machucado, porque os exames são intervenções, né? E eu já tinha lido sobre isso. Porque o protocolo de saúde, seguido pela maioria dos profissionais da saúde aqui no Brasil, né? O ginecologista, em geral, tanto no SUS quanto particular, segue aquele protocolo de solicitar papai-nicolá uma vez por ano. E uma vez por ano, na verdade, é meio exagerado. Uma vez que você teve dois anos seguidos, né? Fazendo anualmente. Dois seguidos bons, né? Bons seria classe 1 ou classe 2, né? Então, nesse caso, você pode ficar até 3 anos sem repetir o exame. E aí, depois, você volta a repetir. E aí, fica esse protocolo. Dois seguidos, 3 anos sem. Dois seguidos, 3 anos sem. Então, lá no coletivo, elas seguem mais essa ideia. Então, você não vai ser submetida a tantos exames. Na verdade, não fazer nunca, que seria o que acontece mais com mulheres pobres, né? Esse que é o problema. Mas não fazer com um intervalo maior. O que acaba acontecendo é que quem tem uma situação financeira um pouquinho melhor, ou tá numa região mais privilegiada, como a região urbana da Grande São Paulo, que tem uma concentração elevada de médicos, né? Essa pessoa acaba se submetendo a muito mais intervenções médicas do que ela precisaria. Acaba fazendo mais exames, até num nível exagerado. E aí, as pessoas numa região mais pobre ou menos urbanizada, acaba não tendo acesso nenhum e isso é danoso. Então, nem muito, nem pouquíssimo, né? Essa que é a ideia delas lá no coletivo. Então, fica aqui a dica pra você que tem um dinheirinho aí pra pagar por uma consulta médica, ou que tem um convênio que dá reembolso, né? E fica aqui a explicação sobre o espéculo pra que, se você não tem essa condição, ou não mora na Grande São Paulo, né? Que isso não seja a coisa do exame de Papa Nicolau, não seja uma coisa mais tão assustadora pra você, agora que você sabe como é. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!